Passa a Passa! Rockham! Roman! E hoje estamos no Sesc, Sesc, Sesc do Taquera. Mas a gente veio pra nadar, quer dizer, eles vieram, eu nem ia vir. Mas é a notícia gostosa que... Não tem piscina. É só em novembro, estão em reforma. Manutenção, reforma até novembro. Isso. E aí, Sr. Gui? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, Gui? Ah, tava meio... não sei, não tava pra falar. Ei, Mr. Anderson. Tudo bom? Não tem água nessa porra. Como que é, mano? Vem no Sesc, não tem piscina. Como que é? É culpa de quem aí, Madison? É culpa do governo safado do caralho. Falta de água na porra. Mas o lugar aqui parece ser muito foda, velho. Eu nunca tinha... Vocês vieram aqui uma vez, Mas vocês deram uma garimpada legal ou vieram por cima só? A gente veio, mas não entrou. Tá vendo onde a gente chegou lá e perguntou onde era o Sesc? Porque tava fechado. Nossa, não acredito. Só pela natureza aqui, né? Falou natural, né? Eu gosto pra caralho desse clima aqui, mano. Puta que pariu, adoro, velho. Adoro! Ainda bem que o cara insistiu ali, mano. Valeu, obrigado, hein, velho. Mas você também deverou três, hein? Tô porra nenhuma. Naquela hora você não aceitou. Demorou. Depois eu dou uma ligada aí, né, Mr. Anderson? Mais um comentário aí pra finalizar o vídeo? Tá calor, mano. Tá foda. Vai, Anderson. Cada um uma vez. Ô Gui, deixa eu sair, deixa eu sair uma vez. Vai, Anderson. Gravou. Boa, Morgana. Boa, Um, que? Hey girl! Hey Gui! Hey Pocah! Olha a escadinha ali! Olha a escadinha ali! O pessoal chega umas três e pouco no Sesc pensando que ia ficar aberto até as oito e o que aconteceu? Tava no site, tava no site, ia fechar oito horas do Sesc e fechou cinco horas da tarde. E o que que o cara falou? Vai fechar às cinco da tarde. E detalhe, não conseguimos tomar um sorvete mágico do Sesc, porque aquela moça de bom coração não quis fazer. Aquela vaca, fala logo, mano. É, fala logo aquela puta do caralho. Não quis fazer. Ai, esse moço é o último andar. Moço, mas eu tava com vontade. Não, vocês choram sem vela. Obrigado, viu? Muito obrigado! Agora a gente vai seguir uma trilha aí e vai cair lá na... Aricanduble! Eu quero é saber quem é que chupa nessa porra aqui. É cheio! Eu quero é ver quem é que chupa o picolé nessa porra aí. Eu quero ver quem é que chupa... Não, esse vídeo não vai publicar não, velho. Ah, por quê? Não. Ele vai sim, ele vai sim. Eu quero é saber quem é que chupa nessa porra. Não, pode ir. Eu sou de menor, não posso. Eu censuro, eu censuro. Eu coloco os quadradinhos. Não, não, não. Aí vai ficar mais obsceno aí, né? Não, não, não. Ele vai saber o que é. Sai! Não, não, não. Só pra te mostrar depois aqui. Let's walk, man. Saímos lá do parque e agora estamos aqui no outro parque. A gente achou do nada. Vimos do busão, olha como que é essa porra. E a gente tá pensando em um brinquedo que tem lá na frente, que fica girando. E é tipo um cavalinho, né? Tipo um cavalinho. Ai, caralho! Daqui a pouco eu liguei. E compramos os ingressos dessa porra aí. Agora eu quero ver, senhor Anderson. Qual o nome você ganhou? Kamikaze Você vai no Kamikaze, man? Sei, não. Vamos, vai, a gente aí, vai, 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 Anderson. Vai, Anderson, vai, Anderson. Tem que ir, hein? O cara escalou montanha. O Everest tá com medo de Kamikaze. Aquele ali é da urinha, mano. É, está ali. A força tá ligada aí. That's right, man. Agora vamos no brinquedo, hein, vagabundo. Vai, Bia! Toca! Oh, puta! Bia, Bia, Bia! Aqui, ó! E aí, Salve! E aí, Salve! E aí, Salve! E aí, Salve! Anderson! Anderson, vamos! Anderson, vamos! O Anderson arregou, mano. Anderson arregou, mano. Eu acho que ele arregou, velho. Eu gravo daqui, velho. Eu gravo daqui. Eu gravo daqui. É. Oh, velho! Tô! 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 O que é isso? E quem está aqui na minha frente? Salve Gui! Aqui, olha aqui! Estou na porta, Cicília da puta! Gui! O que é louco? O Anderson não quis vir, velho! O Anderson não quis vir, velho! O Anderson não quis vir, velho! Aplausos Aplausos Senhor Anderson não teve coragem pra ir nos brinquedos radicais, mas vamos ver, né? Tem R$100 Tem R$100, é biado Tá bom, hein? Tá bom, gente Oh, mas não foi, tem que derrubar Tem que derrubar no pano E aí, Mikio Hey, man Two, right, three Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um isso daqui é samba ficamos de próximo aqui na área vip o erro 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 é pelo amor de jeová vamos porra de samba caralho eu gosto de rock se samba tá balançando assim seja não quer imagina o rock então é galera de boa vai enjoar vai vomitar ó se for vomitar não para para não mas o barato é da hora remexe é samba da liga samba já liga aí e é o eita porra o jail velho! Rock and roll, mano! Foda, velho! Mano, requebra tudo! Não, adora! Last rock, mano! Last rock! Rock, eu falei errado! Rock! Wait, come breathe in! Wow! Vai, você cortando o vídeo! Senhorita Bia foi de novo no? No brinquedo! Como é o nome do brinquedo? Like, like, like! É isso, é o Kamikaze Não, Kamikaze Ops, corta Cortou aqui Kamikaze Tenta mais uma vez Kamikaze Kamikaze Muito, Kamikaze Passo a passo Finale E aí, galera? Alguém foi louco? Foi da hora, eu não sei Agora tu é louco É, é a nova onda A porpetinha Compra salgadinho Não é a porpetinha que fala É a porpetinha, é a bandeirinha Alguém é a linha É a linha É o urso... É a linha É a linha